É os 4M neguim, é os 4M neguim Pare e olha, os 4M caralho, quem manda nessa porra é nós Tá pensando que nós tá de bagunça? Segura que é de graça mané Menosprezava quando eu tava na sarjeta Mas de repente resolveu simpatizar Deve ser pela meia meia zero preta Na garrupa é só buceta E agora eu vou zoar O sonho dela, pesadelo pro sistema Eu sou o problema, carnaval a carnaval E as bandidas combinam tanto comigo Tipo um shot de tequila junto com limão e sal Vem que vem, eu fiz a boa, fiz um troco no Bradesco Deixei guardado para alguma emergência Uma modelo, uma garrafa de pró-cerco Anda hidromassagem, dá-me humilde residência Tá embaçado, mas nós quebra o protocolo Na humildade aqui é nós que faz as leis Para as bandidas eu cheio de grana no colo Entrega de rainha, foge pra que nós é rei Nós aumentamos o poder aquisitivo E tem uma naveira na coleção E tem uma naveira na coleção Nós tá no foco, o instinto é coletivo Se teu time é forte, o meu time é seleção Sangue bom, eu fiz a boa Fiz um troco no Bradesco Deixei guardado para alguma emergência Uma modelo, uma garrafa de pró-cerco Anda hidromassagem, dá-me humilde residência Tá embaçado, mas nós quebra o protocolo Na humildade aqui é nós que faz as leis Para as bandidas eu cheio de grana no colo Entrega de rainha, 4M, tudo é rei É o 4M, neguinho Papo reto, teatro belo, tipo um tank É o Anderson, é o sábio, é o neguinho, é zika funk